Games em Mídia Digital é na CRGGAMES e usando o cupom GAMERLILL ganhe descontos. O melhor preço é na CRGGAMES. Link na descrição. Espia lá! Fala, filhotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GAMERLILL GAMES onde continuamos com a nossa saga frenética de Gears of War 4, caras. Meu, eu estou muito feliz em jogar. Estou muito feliz em ver a participação de alguns de vocês também durante as estreias, os comentários, a interação, me ensinando a jogar. Pessoal, muito obrigado a vocês que acompanham. Eu não tenho palavras para agradecer esse amor de vocês. Não se esqueçam de deixar o like violento aqui, meu. Me tranca o bagulho mesmo, que dá uma baita força no nosso trabalho. Se ainda não é inscrito, se inscreva! Conheça o nosso conteúdo, veja as nossas lives. Ou se você gostar, meu, fique com a gente, faça parte dessa família também. Você pode patrocinar o canal sendo um membro ativo, clicando no botão Seja Membro, que está aqui embaixo, beleza? Por um valor pequenininho, você ajuda na linha de frente. Obrigado! Muito obrigado a todos os membros. E vamos lá! Chega de papo, vamos continuar a nossa saga de Gears 4. Vem comigo! Ato 3, capítulo 5. Elevador para o inferno. Ih, caraca! Caraca! Vamos lá, vamos lá. Lembrando que essa semana sai Gears 5, né? E vamos estar fazendo, provavelmente, uma maratona lá no Mixer e quero todos vocês lá. Com certeza vai ser muito louco. E vou trazer aqui para o canal também, claro, óbvio. Então, Del, acho que vai rolar? Talvez essas coisas antigas da CGO eram feitas para durar, então deve dar partida. Então tá, vamos achar a estação de controle e botar ele para funcionar. Será que é uma boa ideia ligar esse negócio? Tipo, sério, olha pra isso. Vai saber, né? Vamos ligar. Ok, que estranho. Deixaram um forjador aqui. Será que ainda funciona? Beleza! Lá vamos nós, agora sim! Sim, ótimo. Acendemos as luzes, mas por que o motor não deu partida? Ah, boa pergunta. Deve estar sem combustível. A gente pode tentar trocar para o tanque reserva. Ok, e onde a gente faz isso? Do outro lado, na ponte de comando inferior. Deixa comigo. Vou ficar e dar partida quando terminar. Ai! 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 Caceta! Ai, carai! Que susto do inferno! Puta que pariu! Ai, meu coração, mano! Puta merda! Olha como eu não gosto desse bicho, velho. Ok, tudo certo. Dá a partida! Então vai ou racha! Plataforma enorme. É isso? Vambora! Você sabe que a gente está indo direto para uma colmeia gigante de monstros, né? Eu admito que na minha empolgação, meio que esqueci dessa parte. E por falar em monstros... Ih, olha o barulhinho. Temos um forjador, né? Acho que está na hora de fortificar o converse. É defensável? Podemos cobrir as brechas? Tá! Você me convenceu no defensável. Beleza. A torreta, claro. Não importa o que aconteça, vamos ficar sanhaço nessa plataforma. Sanha... o quê? Sanhaço? Foi mal. Gira de milico. Tá, mas o que quer dizer? Ah, é uma situação desfavorável, com recursos limitados ao nosso disposto. Ah, é o de sempre, então. É, bem isso. Fazer mais um desse lado. Acabou. Beleza. E aí? Gente, vocês ouviram isso? O que é que está pegando? Merda! São esses malditos cipós. Estão ficando presos nas engrenagens. Estão invadindo! Cacete! Temos que segurar esse converse! Lá do esquerdo! Aí vem eles! Ai, merda! Juve chegando! Desar fogo! Ele morreu! É, o bom que nós colocamos ali o bonequinho, né? E eles vão atrás do bonequinho. Enquanto isso, a torreta regaça. Bom, estou com um problema aqui. Ah, não! Vai, Juve! Está gostando! Vai, Juve! Boa! Boa! Ai, merda! Mais Juve se aproximando! Lá do direito! Estão vindo! Chame! Olha, à esquerda! Estão vindo! Você não está com muita sorte. Ei! Estão me cercando! Estão me cercando! Fica! Bora! Volta já pro seu cazudo! Boa! Cuidado! Peguei o Juve! O que eu pensei... Agora acabou, mas tenho certeza que não são os últimos. Beleza! Então vamos colocar mais fortificações. Deixar as coisas o mais desfavoráveis possível pra eles. Uau! Se continuar falando assim, a Jim pode acabar te transformando em uma segunda tenente. É mesmo? Porque eu prefiro morrer queimada. Aí, do jeito que as coisas vão, pode ser que seu desejo se realize. Cara, curti esse lance, velho! Eu vou fazer uma segunda torreta. Eu vou fazer uma segunda torreta. Clicar... Clicar... Aqui! Dá pra consertar... Beleza! Não! Beleza! Acabou! Vem! Deixa eu vir! Pela direita! E agora tem drones aqui! Que legal! Cadê? Ah, lá! Toma aí! Merda! Vem pra cá! Acabou o perigo! Tem hora de acabar com isso! Levanta! A gente te ajuda! O que você tá fazendo aí dentro, tio? O que você tá fazendo aí dentro, tio? Tá louco? Esquerda! Esquerda! Cuidado com os drones lá atrás! Tem arco de toque! Lá! Chupa! 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 Boa! Boa! Chupa! Me ajude! Boa! Peguei esse jeito, né? Estou sangrando! Indo na sua direção! Parece que mexemos no vespeiro! Beleza! Parece mais que a gente chutou, brincou de bobinhos ou vespeiro de chapéu! Parece que tem mais vindo aí! Bora fortificar esse conversa! Caramba! Não para! Beleza! Beleza! Cara, torreta ajuda demais! Beleza! Acabou! Vem! Ei! Estamos parando! Ei, Del! O que houve? Ai, merda! Os simposes estão superaquecendo o motor! Estão vindo para repetir a dose! Tá legal! Vocês sabem o que fazer! Merda! Lado direito! Ah, não! Mais jubi! Ah, não! Mais jubi! Isso aí! Jubi abatido! Cara, eles são muito lisos, velho! Boa! Mano, que barulho é esse, velho? Ali, ó! Atenção! Mais drones! Toma! Claro que barulho é esse. Pegue-se! Que merda! Cadê você? Eu preciso de ajuda! Que lado, que lado, que lado! Aí! Nossa, aqueles dos arcos, velho! Arco de bomba! Nossa, velho! Conseguiu ainda me atingir! Estamos travados aqui! Acaba com os caçadores! Volta pro seu caçador! Estão em toda parte! Caramba! Valeu, mano! Valeu! Tô indo até aí! Caramba! Boa! Para! Já tô indo! Não! Não! Vamos aguentar mais! Temos que botar esse aparelho pra funcionar! Vamos reiniciar Espera aí, não vai dar certo O motor ficou fundido depois de moer aqueles cipós Não vamos alugar alguns sem antes dar uma resfriada nele Ótimo, e agora? Temos que achar a casa das máquinas Eu fico com isso Beleza Ok, agora temos que ativar o sistema de resfriamento Então, penso que são essas rodas na parede que fazem isso Até que as aulas de engenharia Vai até a outra válvula Vamos lá Aqui vamos tomar É melhor funcionar Deixe o refrigerador do motor funcionar Bom, estamos andando de novo Uh-oh, ouviu isso? Parece que a gente ainda não se sapou Vamos lá Ai merda, temos balsers Ah não, mano Pô, vamos lá pra cima, cara Vem pra cima, vem pra cima, vem pra cima Tem torreta Ih, não tem torreta Puta merda Foto Merda, arde um pecido aí Ele bugou? Ah, ele bugou, velho Vem pra cá, mundo Vamos pra cá, pessoal Vamos pra cá Puto, Del morreu Nossa, velho Nossa, velho Não vi Putz Não vi Que droga Beleza, vamos lá Burro, ao invés de subir pra cá, mano Vamos aguentar mais Temos que botar esse aparelho pra funcionar Vamos reiniciar Peraí, não vai dar certo O motor ficou fundido Depois de moer aqueles cipós Não vamos a lugar algum Se antes dar uma resfriada nele Ok, agora temos que ativar o sistema de resfriamento Então, penso que são essas rodas na parede Que fazem isso? Até que as aulas de engenharia mecânica Serviram pra alguma coisa Vai até a outra válvula Aqui, vamos no ar É melhor funcionar Deixe o refrigerador do motor funcionar Bom, estamos andando de novo Ah não, ouviu isso? Parece que a gente ainda não se sapou Vamos lá Ai merda, temos bouncer Tudo certo Isso, bota em mim Bota em mim Vamos lá Boa Mais um, você é caminho Mais um, você é caminho aí Ah Vem de mim Vem de mim Mas graças Não pense nisso Isso, fica aqui em mim Fica aqui em mim Certo pau nesse cara Galera, certo pau Boa 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 O que porra está acontecendo Eu não sei, eu não sei Não dá pra consertar? Como eu vou consertar se eu nem sei o que está pegando? Ah merda O que foi isso? Não sei, essa carona tá uma merda. Corram! Merda, merda! Vamos bater! Outro freio de emergência! Onde? Do outro lado, da plataforma! Que jeito! Não temos tempo pra isso! Onde tá esse freio? Onde tá o freio? Estou vendo o freio! Aqui, aqui, aqui! Onde tá o freio de emergência? Bom, isso não funcionou. Vamos todos morrer, não vamos? Chegamos no fim da linha! Segurem-se! Os freios voltaram a funcionar! Ainda funcionam? Depois de tudo isso? Incrível! Certo. Pessoal, acho que escapamos. Filho da puta! Legal, legal! Ae, tá todo mundo bem? Por incrível que pareça, é assim! Ainda tô viva! Vamos encontrar meu pai! Viu? Era pra cá que aqueles esneros... Sei, né? Vamos descobrir por quê! Vamos lá! Então, a CGO minerava ósmeo aqui embaixo. Parece uma operação grande. É, baionetas de lancer costumavam ser revestidas com ósmeo. Bom, até esgotarem a mina inteira, né? Gente, vamos por aqui! É, muito bom! Ah, quantas armas? Olha só, eles não largaram só corpos de Locust. Eles largaram as armas deles aqui embaixo também. Que medo! Assustador. É, vamos andando. Ah, legal! Bom, acho que é isso. Por que os Snatchers trazem presas aqui pra baixo? Meu palpite, estão voltando pra colmeia! Então, tá cheio de feiosos esperando a gente aqui embaixo. Tá vendo aquilo? Logo ali! Deve ser a colmeia! Mais Snatchers também. Se o Marcos tá em algum lugar... Ele tá ali. É, de acordo. Vamos atravessar. Bizarro, bizarro, bizarro. Simples assim. Vamos atravessar. Cuidado onde pisa. Atenção, temos companhia! Atenção, temos companhia! São muitas coisas. Toma essa! Caramba! Volte já aqui. Ainda não acabamos. É assim que se faz. Acho que acabou. Ainda bem. Mais cascas de locuste. Maravilha. Com certeza estamos no lugar certo. Nossa! Puta que pariu! Não fala que não é o que eu acho que é! Vai! Vamos lá! Cai, cara! Cai, vamos! Ae! Mano, o bicho é bravo! Mano, o bicho é bravo! E vem mais! Cuidado! Outro ladrão! Que porra ele está fazendo com esses dois? Ah, come on! Não está deixando eles morrinhos, com certeza! Ah, né? Fiz, 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 fiz! Uh! Merda! São resistentes! São resistentes! É isso, cara! Preciso ser mais fortes! Mata ele, primeiro! Estou ferido! Venha até aqui! Está tudo bem. Ae! Ae! Beleza! Acabamos por aqui! Vamos só! Uh! Caramba velho! Cracudo em! Estavam encasulados, se transformando. Tipo o que? Borboletas do mal? Me avisa quando você inventar uma explicação melhor. Eu fico com isso! Beleza! Ei! Cuidado! Tem mais um! Ah! 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 Então Juve são locustes? Eu acho que não. Você viu os cazunos? Eles são meio... gente. Como ele veio parar aqui? Parece um catador dos ermos exteriores. Bom, pelo menos ele levou algumas com ele. Porra! Mais que algumas! Vamos! 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 Isso pode ser um problema! Ah! Toma essa! Por Deus, cara! Volta já pro seu cazunho! Ei! O que tá bloqueando meu cheiro? Pega! Peguei você! Nossa! 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 Corroquem em mim só não! Aê! Pelo lado bom, cada Juve que a gente mata é um drone a menos pra se preocupar! Quer saber? Isso ajuda mesmo! Ha! Olha só isso! Outro estoque! Esse aqui vem aí! Atenção! Temos companhia! Atenção! Atenção! Onde você está chegando? Agendo! Atenção! 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 Onde? Onde está nasce em andar? Você já viu o que tinha que dar? Ah, não! Parece que ele tá sozinho. Ele fica sumonando os bichos, mano. Sei lá, algo assim. Boa! Safado! Ok. Estamos bloqueados. Aquilo parece muito pesado pra empurrar. Ele não pula? Não tem outro caminho? Ué! Cara, isso não tem outro caminho. Deve dar pra tirar isso daí. O que que é isso? Eu sinto o que é isso. Eu sinto o que é isso. Eu sinto o que é isso. Tá de brincadeira comigo, velho. Cara, que louco! Vem cá, deixa eu pisar em vocês. Safados! Cara, isso aqui é demais! Cara, que delícia! Né? Vem cá, cabado! Vem cá, cabado! Mano, que delícia! Chupa! Vem cá! Velho do céu! As boas notícias é que eles estão mortos. As más notícias? Acho que quebrei o carregador. Tava aqui pensando. Como é que aquele transportador de minério vai nos levar de volta pra cima? Por quê? Porque tá pegando fogo? A gente resolve isso quando chegar a hora, tá legal? Vamos! Me deem mais um robô daquele, velho. Que louco! Boa! Procura meu pai nos casulos, ele deve tá num dos novos. Depressa! Snatcher! Tá legal! Opa! É agora! Tão bem! Cuida ao despeço! Vem cá, sem vergonha! Ele logo está ali! Um dos nossos! Pô! Ele pegou ela! Posso que ela aí! Safado! Precisa de munição! Cadê? 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 Vem cá! Vem cá! Sai fora! Munição! 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 Caramba! Todo mundo caiu! Munição! Ele me pegou! Galera! Me salve! Caramba, velho! Cara! Que coisa difícil! Não! Ah! De novo! Eu vou! Passaram! Parou! Foi por pouco! Pega aí! Safado! Pega aí! 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 lá só começa a procurar nenhum desses parece tão recente precisamos de um mais novo caramba velho mano muito irado muito irado o casulo parece novo não é esse não não pai qual é pai 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 droga vamos lá vamos lá vamos anda droga respira caramba levanta jd pai levanta jd para tem que deixar ele não é ele se foi tá tudo bem pai estamos aqui cara que foda nossa que foda precisa de um banho eu estava na rede deles como assim rede que rede isso toda essa maldita colmeia tá tudo conectado todos os que eles enclausuraram não pode senti-los os locustes nunca morreram james a gente entendeu isso a sua mãe o que tem a minha mãe ela está viva e não está sendo tratada como os outros não está no caso onde ela está no outro cemitério de cruz não está longe me leve até lá espera as pessoas do seu vilarejo eu também os senti por um tempo não resistiram putz ó droga oscar kate eu sinto muito ficar de luto não vai ajudar minha mãe certo qual o plano pra voltar lá pra cima você não vai gostar beleza bem-vindo de volta cara bem-vindo de volta beleza vamos que vamos a gente descobre mais tarde agora a prioridade é encontrar a mãe da kate obrigada obrigada marcos vai ok o que é isso eu 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 É por aqui Droga, a gente precisa se livrar dessas cascas de locustes É, de preferência antes que mais saia um siligeta Né? Mano, adorei esse negócio Ok, pra trás Vou limpar Isso aí, estamos prontos Chuves, há caminho Parece que tem um monte Deixa comigo Terminamos por aqui Nossa, como a fonte Bom trabalho Agora continua abrindo o caminho em frente Já com medo, meu cara Cara, que delícia Ok Isso aí Mais cascas, vamos tirar O carregador foi atingido Ah, merda Acaba com aquele Snatcher O que? O Snatcher é o que a gente Ah, esquece Só atira na porra do bicho Não tem um granada de fragmentação 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 Quem mandou? Puta que pariu Oh, mano, tem tudo em mim Puta, pegou alguém Não Puta, eu deu de novo Que tenso, velho Que tenso, que tenso, que tenso Ah, merda Acaba com aquele snatch Aquele o quê? O snatch é o que a gente Ah, esquece Só atira na porra do bicho Jogando granada de fragmentação Lançando granada de fragmentação Não, sai daí, sai Galera, eu vou Merda Tirem nessa coisa Boa Ai, caramba Nunca mais Tirem nessa coisa Ei, sai daqui Ai, caramba Tá legal, vamos só achar um túnel de saída e dar a volta até um transportador de minério. Tiveram algum problema pra descer até aqui? Pelo que eu me lembro, foi um longo caminho. Não, nenhum problema de verdade. Temos um caminho de volta pra cima, né? Ah, claro. Pode crer. Hum. Cuidado! Só uma granada de fragmentação naquele ninho. Merda, tem munição! Droga! Quem tiver uma bomba de fragmentação, pode usar. O que? Chá no chão! O drone é batido! Tudo certo! Pelo que ele é. O que ele é? Onde ele é? Onde ele é? Volta para o seu ninho! Boa! Ok, Jelis, esse é um transportador de minério. Em que estado ele está? Destruído? Pegando fogo. Pai, estou cuidando disso. Aí, Marcos. A gente passou por esse cara no caminho. Estamos perto. Não vai ser fácil nem ferrando. Tem mais adiante. Então, se prepara. Vai, Bobão. Merdinhas! Ele morreu! Volta chato, seu kazoo! Vamos, estamos quase lá! Outro snatcher! Não deixe de te pegar! Ah, não, cara. A porra da Solmé inteira está atrás da gente. Me ajuda. O Settler está vindo com tudo. A gente tem que segurar ele. De jeito? Segurar ele de que jeito? Num pulo e ele matou o Marcos, cara. Merda. Puta, esse bicho é chato, hein? Esse bicho é chato. Ah, vou tentar usar você, velho. Vai que você é bom pra isso. Outros nerds! Não deixe ele te pegar! A porra da Solmé inteira está atrás da gente! Porta pé! Porta pé! Me ajuda a levantar! Eu te ajudo. Porra aqui, cara! Essa é a coisa. Olha aí, mano! Olha essa desgraça! Morri! Morri! Tirei nele, galera! Tirei nele! Cara, cadê aquela arma? Cadê aquela arma, cara? Ah, que isso, velho! Puta merda! Bem que me falaram, cara. Que esse bicho era uma desgraça. Galera, atirem! Atirem, pessoal! Caramba! Tá de brincadeira! Ah, foi de perto! Esqueci isso! Pegou um dos nossos! Puta que lamérda, mano! Ele vai embora! Vai embora! Olha eu aqui, pessoal! Acabou! Que arroz, esse bicho! Oh, tristete! Não deixe ele te pegar! A porra da colmeia inteira tá atrás da gente! Porra! Ele tá vindo com tudo! A gente tem que segurar ele! Salva! 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 E aí Salva! E aí E aí E aí E aí Morre, puxa as graças, viram! Morre, 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 morre! Agora você vai morrer, são as graças, você vai morrer! Desgraçado! Maldito! Tô sem nada! Tô te vendo! Essa foi boa! Caramba, tem arma, velho! Cara, não tenho nada, velho! Sai daí, tio! Sai daí! Opa, tem arma ali, velho! Não! O que é isso? Vamos dar fora daqui antes que apareçam mais! Corram até o transportador de minério! Nossa, cara! Vamos, vamos! Com certeza vai ter mais daqueles! Opa, opa, opa! Opa, opa, opa! Opa, opa, opa! Não! Excelente! Agora é meu! Beleza? Não! Vamos lá, vamos lá! Véio, que pesadelo Cuidado, Chubis, atrás de você Volta pro seu caçudo Vem, vai lá pra frente Corre, vai, vai Caramba É esse o caminho de volta? Estão vindo Kate, comigo James, precisamos de um plano Tanques de combustível Explodiram Sala de controle Destruí-lo Interessante E também impossível Talvez não Nossa, velho Vem, viu, eu disse que ia dar certo Vem, viu Cosma, corta fora Boa Caramba Poço de mineração em ruínas Puta que pariu, essa foi quase Chubis chegando Ah, tá brincando Ih, Chubis indo embora Ah, merda Foda-se Fala aí, de quem foi essa ideia mesmo? Ei Tô trabalhando o dia Ó, atira na Cosma Peguei uma Eita merda É tão louco, estamos livres Caramba Ei, o que tá acontecendo? Caramba Caramba Eita Eita Bicorna Merda Estamos quase saindo, dá pra ver o topo Eita 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 Pessoal A gente parou. E você disse que a gente não voava. Caramba! Nossa, velho! Eu vou morrer ainda jogando esse negócio. Meu coração não aguenta. Aí, pai. Tudo bem? Sim. Mas escuta. Mas antes íamos. Para outra colmeia, deveríamos pensar em reforços. O quê? Quer dizer, a Jean? Não. Um amigo. Qual é? Qualquer um menos ele. Teremos que fazer um pequeno desvio de roda. Um desvio? E se tivéssemos desviado o caminho até você? Kate, eu já lhe disse. A sua mãe não... Isso mesmo. Você ia ser uma poça de gosmo agora, ou pior. Ah, qual é? Não tem nada pior do que uma poça de gosmo. Nós vamos resgatá-la. Agora. Pai, é a mãe dela. Aquele cemitério tem o dobro do tamanho desse aqui. Já esteve na posição dela. Esperou por reforços? Que merda. Que merda. Bom, guys. É isso aí. Espero que vocês estejam gostando. Cara, estou muito feliz em estar jogando com vocês. E, meu Deus do céu, que tenso. Cada hora fica mais impossível, cara. Cada hora fica mais impossível. Mas é isso que faz desse jogo essa maravilha que ele é. Se você está gostando, não se esqueça de comentar, deixar seu like. Meu, fala comigo. Eu quero saber, meu, se vale a pena continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Beleza? Não se esqueçam de seguir o Lil nas redes sociais. Mas, principalmente, no Twitter, onde eu sou mais ativo. E, logo mais, tem mais capítulos de Gears of War para vocês. Valeu? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!